Antes da luz do sol chegar Antes da primeira nota que se faz ouvir no ar Uma outra nota cala fundo em nós Na minha voz, na tua voz Antes até de uma palavra Vem do nada, vem do vento, quase um sopro só Quase nada que se escuta quando se está só Um segredo que se dá Abre o mundo e vai direto ao coração E pode o dia começar Abre o mundo e vai dizer Abre o mundo e vai direto ao coração Abre o mundo e vai direto ao coração